O profissional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que trabalha na base de Realeza, seguia com esse carro em Ampere pela rodovia PR481, sentido Santo Antônio do Sudoeste. Nesse ponto da rodovia, na comunidade de Linha Balsa, ele perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore. Vanderlei de Oliveira, há 45 anos, estava sozinho no carro e foi atendido no local pelos profissionais do SAMU Unidade de Ampere e conduzido até o Hospital e Maternidade Santa Rita, com ferimentos leves. Segundo informações apuradas no local pelo jornalista Júlio César Alves, da Rádio Ampere, o médico realizou o plantão da noite e retornava para casa no momento do acidente.